Uau, cara! Não! É! Sei! É! É! Vou Deus! É! 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 Porra! Confirma aí, porque eu não quero que edite! Vem, Murilo! Jocando igual aquele Sérgio exagerado aí! Falou demais! Landão é esse! Campeão! Falou demais! Falou de campeão! Campeão! Caralho! Falou muito, Marquinhos! Falou muito! Aqui é nóis, caralho! Tiraram eu da final, mas não conseguiram tirar o título nessa porra, caralho! Vai tomar no cu! Foi um forte de porra! Tem calandão! Tem calandão! Tem calandão! Tem calandão! É, agradecendo aí a presença do Jair, do Valber, mais uma vez, da equipe sonora, a nossa chefe que comandou essa equipe sonora, Muralha, aí Muralha e Ventos, pra você sempre aí, se quiser fazer um som na sua casa e tirar em tudo, é sair pro futuro! Jogo agora é sério! Todos vocês da rádio de Juquitiba e todo mundo por aí! 67 Futebol Clube arrebentou hoje! Luiz Tate e José Gerardo!